E aí família, tudo já é com você? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube Verdão MVVC. Antes de tudo, eu peço encarecidamente para você se inscrever no canal, compartilhar nossos vídeos, deixar o like que é extremamente importante para o crescimento do canal e você comenta se você gosta, se você não gosta das nossas informações. Eu vou falar muito sobre o mundo do futebol, o mercado da bola aqui no Palmeiras. Então, eu vou tentar desvendar alguns mistérios que estão falando sobre alguns jogadores que podem vir para o Palmeiras, mas eu tenho a verdade. Então, eu vou trabalhar sempre com a verdade e um jogador que pode sair do Palmeiras. Esse sim é a realidade. Então, fique com a gente, se inscreva no canal e comenta, tá bom? Vamos aos fatos? E vamos falar sobre saída de jogador. É uma proposta que o Palmeiras viu com bons olhos, é uma proposta que o empresário do Arthur e o Arthur viu com bons olhos. O Zenit tá já namorando o Arthur já faz um bom tempo. Até mesmo quando ele tava no Bragantino, já houve esse namoro. Mas ele veio para o Palmeiras e a gente trouxe a informação, quando ele veio para o Palmeiras, que o empresário do Arthur comentou no contrato, caso o Palmeiras tivesse uma proposta de fora do país, que era para olhar com carinho, porque o sonho do Arthur é jogar fora do país. E essa proposta chegou em mãos do Palmeiras. Eu acredito que pelo futebol dos últimos meses do Arthur, isso vai ser possível. E eu vejo que o Arthur já tem vida curta no Palmeiras, já chegou meio que com prazo de validade para sair. É meio estranho, porque é um jogador que o Palmeiras estava precisando e o próprio Abel, quando ele foi contratado, olhou com carinho esse jogador. Por ele jogar pelas beiradas, a forma como o Arthur jogava. Eu não sei o que houve para que esse namoro tivesse um fim. Mas, a princípio, o que chega não só para mim, mas para outros veículos aí, é que o Arthur está com vida curta no Palmeiras e provavelmente vai para o Zenit. E os valores são bem interessantes. O staff de Arthur e diretoria do Verdão viram a proposta com bons olhos. Representante do time russo já ofereceu uma bala pelo jogador. Trata-se de 15 milhões de euros, cerca de 79,5 milhões de reais. Fixos, além de 5 milhões, cerca de 26,5 milhões de reais no decorrer. Então, com isso, aí não é informação minha, é o Júlio Miguel Neto disse o seguinte, que com essa proposta, o Palmeiras começa a namorar o Claudinho. Se é verdade ou não, vamos saber no decorrer dos meses. Eu, essa informação, já começo a olhar com um certo olho de crítica, porque é um jogador com 26 anos de idade. Eu acredito que essa informação não seja verdadeira. Essa daí não seja verdadeira. Outra informação que eu acredito que não vai dar em nada, não que não seja verdadeira, o Palmeiras realmente procurou o Cauli do Bahia. Estou aqui com a informação. O Palmeiras estava disposto a pagar 24 milhões de reais pelo Cauli. Mas chega para mim a informação de que o Cauli vai renovar com o Bahia até 2027. Então, a situação do Cauli, realmente, eu acredito que vai ficar só nisso. O Palmeiras não vai prosseguir no Cauli, até porque o jogador quer permanecer no Bahia. Cabe à direção ser astuta e tentar contratar o Cauli, que é um bom jogador. Eu acho que viria para o Palmeiras para somar, apenas para somar, mesmo sabendo da sua idade. Mas eu acredito que se a direção vai até o jogador e esboça um certo interesse, qualquer jogador vai querer jogar no Palmeiras, independente do clube que está jogando. Principalmente aqui no cenário nacional, você fazendo uma boa proposta, você tem de tudo para você encantar o jogador para poder jogar no Palmeiras. Não desmerecendo o Bahia, mas hoje o Palmeiras é uma realidade muito bruta, muito crua. Então, acredito que se fizer uma proposta real, é onde encante o jogador. Até tem uma pessoa que vá até lá e faça um meio de campo meio que labioso, pode trazer o jogador com certeza. Mas a gente sabe quem é o diretor de futebol do Palmeiras. Azar o dele, porque ia vir para o campeão nacional na atualidade. Ele poderia vir e ser muito bem recebido aqui. Eu acho uma boa, porém, a idade também não é o perfil de jogadores que o Palmeiras contrata, assim como o Claudinho. O Claudinho tem 26 anos, o Cauli tem 28 anos de idade. É um jogador que ele jogou muito bem o campeonato, porém, será que o Palmeiras investiria uma grana, tentaria trazer um jogador que viria para o Palmeiras e jogaria há alguns anos, talvez nem tendo um retorno. Eu vejo que o Palmeiras busca sempre jogadores que ele vai ter um retorno no futuro. Muitas vezes cai do cavalo como o próprio Atuesta, né? Entre outros. Acredito que outros jogadores aí também que foram contratados mais novos, que vocês podem comentar aqui, também. Nós tivemos grandes problemas aí quando fomos contratar, porque veio mais novo, porém, não teve êxito na hora da saída. O Palmeiras sempre busca jogadores mais novos para tentar ter um retorno no futuro. O Cauli viria sem esse retorno total, né? É um jogador com 1,75m, é um jogador que tem uma certa experiência, porém, não teria mercado futuro aí para vendê-lo. Mas essas são as notícias de agora. Depois eu vou vir com outras notícias, tá bom? Para a gente poder analisar o mercado da bola, o mercado do futebol e até as últimas notícias do Verdão também. À noite tem uma live e eu gostaria muito da participação de vocês na live, tá bom? Tamo junto. Esse vídeo foi um oferecimento do Betse, o nosso patrocinador master, tá aqui, ó. Você vai lá, se cadastra, eu garanto, é totalmente confiável. O que você apostar, você vai receber. Então, é praticamente ganho o que você vai apostar. Então, fique à vontade, seja sincero na sua aposta, na verdade. Quando você for sincero, automaticamente você vai ganhar. Se cadastre, tá aqui o link, ó, na descrição, tá? Só você ir lá na descrição, vai estar o link, você vai se cadastrar. É totalmente confiável também, não vai passar suas informações para ninguém. Vai ser super confiável, então fique à vontade, se cadastra, que você vai ter êxito, tá bom? O meu muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto.